Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar a historinha do Lino, uma historinha muito legal e divertida, vocês vão amar. Mas antes do vídeo começar já deixe seu like e se inscreva no canal. Os personagens são a Coelhinha Branca, a Lua, o Porquinho Lino e a Menina, a Estrela. Naquela manhã Lino estava muito triste porque Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Lua era uma coelhinha branca, que tinha uma luzinha na barriga que a sentia toda vez que ela dava grandes risadas. Lua amava postar corridas, ela encantava músicas muito legais e contava lindas histórias na hora de dormir. Eles sempre ficaram juntos, desde que vieram na fábrica de brinquedos, mas agora Lua havia sumido. Lino perguntou por ela, a todos os amigos, mas ninguém sabia onde estava ela, ele estava tão preocupado. Os dias passavam, pareciam que nem teve fim, a tristeza sempre continuava. Num piscar de olhos, Lino foi colocado numa caixa, ele pensou que iria desaparecer igual a Lua, mas... Quando a caixa abriu, Lino encontrou uma linda menina, que se chamava Estrela. Lino não sabia explicar o que tinha acontecido, mas achava aquele nome encantador. Lino e Estrela brincaram muito juntos, rodaram, rodopiaram, brincaram tanto, que quando terminou a brincadeira, eles, puf, caíram no chão de tanto rir. Lino ficou acostumando-se aos poucos, com aquele jeito legal e divertido que a Estrela era. Numa noite, Estrela decidiu fazer uma surpresa para o Lino. Falou. Lino, vamos ir à janela ver o que a Lua tem para nos contar. O Lino ficou tão surpreso, pensando que era sua melhor amiga, achava que ela estava super feliz. Estrela apagou a luz do quarto, abriu a janela. Lino não acreditou de tanta felicidade que sentiu naquele momento. Lua estava ali, com a barriga brilhando naquela escuridão. Lino não escutava as risadas da Lua, mas sabia que ela estava super feliz. Todas as noites, enquanto a Estrela sonhava, Lino sentava-se na cama e olhava a Lua pela janela. Lá, iluminada, linda. Às vezes, Lino achava que a Lua podia estar sorrindo no céu. Ele, agora, não sentia mais tanta saudade dela, porque devia ela todos os dias e a noite, né? Ai, ele queria tanto dar um abraço nela. Era um momento tão feliz. Então, pessoal, essa foi a historinha do Lino. Também me sigam no Instagram. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.